Pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeozinho aqui no canal. Pessoal, ainda bem cedo, sete e poucas de amanhã. Tô indo agora no mercado. Vou ter que levar a Manu comigo. Só tá aí ela, já vai pra minha escola. Aí eu vou ter que ir com ela. Vou comprar o lanchinho de escola dela, comprar uma carne pro almoço. E já adiantei as coisas aqui, já limpei a casa. Porque aí quando eu chegar, eu só faço o almoço. Porque eu vou ter que sair de novo. À tarde, vou ter que pagar na linha. Aí eu gosto de ir no trem, né? O trem passa 2h15, 2h17, por aí. Aí eu vou... Eu deixo a Manu na escola e vou pegar o trem. Aí eu vou com as meninas. Com a Isabela e com a Emy. Aí eu vou encontrar a Emy lá. Ela vai sair da casa dela e vai pra lá, pra na linha. E eu encontro ela lá. Aí, enfim, pessoal. Vou tentar gravar um pouquinho pra vocês também. Na parte da tarde. E eu vou ver se eu consigo gravar um pouco agora no mercado, né? Com a Manu, comprando o lanchinho dela. Enfim, o vídeo de hoje tá bem legal. Deixa aí, ó, o like pra fortalecer aqui. E se você é novo aí no canal, ó, se inscreve. Ative toda a notificação. Porque aí você não vai perder o próximo vídeo. Que vai tá bem legal também. E é isso. Bora comigo no mercado? Eu pensei que hoje não fosse abrir sol. Mas tá abrindo sol, gente, ó. Que beleza. Olha, Manu, o sol aí, Manu. Eu agasalei, Manu, porque tá muito frio ainda. Aí eu coloquei uma brusa aqui. Na bolsa, qualquer coisa eu tiro. Porque ela tá com dois casacos. Eu não gosto de gravar, Manu. A Manu toda vez ela quer subir nessa perna. Manu, acho que tá molhada, Manu. Se tiver molhada, não tem como subir, não. Tá gelada. Tá gelada porque tá molhada. É, então vambora. A perna tá molhada. Aí na volta você sobe um pouquinho, né? É, quando sobe, tá na perna. Você tá. Isso. Tu não deu oi pro pessoal? Oi. Anda, Manu. Sai de pé. Pessoal, a gente tá indo a pé. E é longe, hein? Aí eu vou a pé com a Manu. E na volta eu vou ter que ir chamar o Uber. Eu vou botar crédito, gente. Aí chega lá, eu boto o crédito no celular. Gente, a gente foi nessa rua já todinha. E manda mensagem pra gente. Peço pra gente chamar o Uber pra gente. Gente, a gente foi nessa rua toda. Meu Deus, agora a gente tá chegando no Uber. Fala, tá tão longe ainda. Nem cheguei na escola. Ainda vai chegar na escola. Meu Deus. Tá cansada já, Manu? Tô. Até meu pé que tá doendo. Mas mentira, rapaz. Você que tem preguiça de andar. Pense na criança que tem preguiça de andar, pessoal. Nem andou muito. Não, Manu. Não tem comida no colo, não. Tem nem lógica. Muito longe, gente. Cadê a escola que a Manu estuda? Gente, é aqui, olha. Acho que não vai dar pra gravar, não, Manu. Tem gente aí no portão. É aqui, a escolinha. Olha quem não aguentou, gente, olha. Falou que tá com as pernas cansadas. Acho que também é muito longe, misericórdia. Até eu tô cansada. Né, Manu? Ó. Estamos chegando. Né, Manu? Ó. Chegamos no primeiro mercado. Só que eu não vou nesse mercado, porque ele é muito pareiro. Vou no outro. Escolhe o suquinho aí que você gosta, Manu. Um suco de morango. Morango. Tem que pegar laranja. O suco de melão, você é bom? Ah, vocês não gostam, não gostam. Ah, se eu gostar, né? Se eu gostar. Agora vamos pegar o biscoito? Manu, ela já tirou até o casaco, gente. Pega um tubete desse aqui, ó. Um tubinho desse, pega. De morango. Não, eu quero pegar. Olha aquele todinho lá, pega. Esse biscoitinho aqui. Ai. Esse aqui é amarelinho, ó. Esse aqui é o melhor. Ele tá um... Esse aqui é o biscoito da Patrulha Canina. Cadê? Onde que você tá vendo biscoito da Patrulha Canina? Pega um. Manu, ela só tá pegando recheado. Escolhe um. Escolhe um. Mas olha. E o de maracujá. Então pega, vai. O do Bob Esponja que você gostou, né? Não, Manu. Esse aí acho que... Deixa eu ver. Esse é bom? Não sei. Pegou o do Bob Esponja? Uhum. Eu peguei. Olha aquele... Eita, misericórdia. Esse é muito... Bota aqui, Manu. Dá licença pra o rapaz passar. Vai. Não deu sede? Pega uma aguinha dessa aí. Você pode beber? Pode. Porque ela já tá até gelada. Tá tão gelada aqui no mercado que a água tá fresquinha. Bebe? Eu tiro. Vou pegar uma esponja dessa aqui, gente. Essa aqui tá 2 reais. Mas essa aqui, ela é até boa. Mas ela com o tempo, ela vai ficando muito mole. Eu vou levar uma dessa. Esse bolinho aqui é muito gostosinho. Ele tá barato. Vamos levar 2. Agora eu tô ajudando. Ó. Saindo do mercado. E olha aqui, ó. Correu direto pra praça, né, Manu? Mas não fica muito tempo na praça não, tá? Larguei as coisas aqui. Pessoal, a gente tá aqui de castiga aqui no sol. Mas tá tão gostoso, né, Manu? E lá em cima, muito frio lá em casa. E aqui tá um solzinho bem gostoso. Tô aqui esperando. Aí ele chama o ovo pra mim ir pra casa. Chega lá, pessoal. Eu mostro as comprinhas. Imagina a mamãe da escola. Né, Manu? A cara dela. Ela tá amuada aqui. Falou que tá cansada. Tá cansada, Manu? Pessoal, cheguei. Eu vou mostrar aqui, pessoal. Acabamos de chegar. Demorou, hein? Pense como que demorou esse ube. O primeiro cancelou. Olha. Aí, pessoal. O primeiro ube cancelou. Calma, Manu. E demorou, porque ele ficou parado lá. Ele não tava achando onde eu estava. Olha, eu nunca vi isso, não. Porque eu trabalho de ube e não... Não acho a localização. Aí, o segundo achou rapidinho. Aí, pessoal. Deixa eu mostrar o lanchinho da Manu. Ela pegou... Vocês viram, né, gente? Como é que Manu tava no mercado? Saiu no cartão. Pegou três desse aqui, ó. Três biscoitinhos desse aqui. É da escola. Calma, Manu. Lanchinho da escola. Mas eu vou comer um. É, e alguns não você comer. Esse aqui, gente, já pegou três. Calma aí. Calma, Manu. Não, grava essa. Tá, calma. Ó. Esses três aqui, ó. É muito bom esse biscoito. Três biscoitinhos. Tava um e... Acho que um e cinventa e nove, né? Que eu mostrei. Manu, caiu um suco aí, Manu. Pega aí. Desce. Manu, vai derrubar o celular. Aí, pessoal. Desce aqui, ó. Ela pegou... Dois biscoitinhos desse. Esse aqui é chocolate e esse é baunilha, ó. Biscoito recheado. Manu, ela tava caçando... Tudo lá. Pegou esse aqui, com tode, baunilha. Esse aqui, ó. Chocolate, rancheiro, né? Gostãozinho esse aqui. Esse aqui é do... Como é o nome? Do... Da batulha canina. Da batulha canina. Tô com foguito. E esse aqui também, ó. Mas tem que... Esse daqui da... Tá batendo na lima, Manu. Vai derrubar o celular. Esse... Pessoal, pensa como é ruim pra gravar com criança no pé. Hum, derrubando o celular. Aí, esse aqui, ó. Aí, ainda pegou esse... Manu, não pegou esse que eu nem vi, Manuela. Gente. Esse aqui é o treloso. Deixa eu ajeitar a câmera também. Aí, pessoal. Eu peguei aí um suquinho desse aqui, ó. Pra gente. Ela pegou essa coquinha. Deixa eu pegar logo a gente, Manu. Isso aqui é... Ó. Pra beber, ela pegou, tá vendo? Essa coquinha pequena. Pegou esses dois canainhos aqui, ó. Só que esse aqui, pessoal. Esse aqui é do Bob Esponja. Ele tava de cinco reais. Esse aqui. Aí, chegou lá na frente outra prateleira lá. Pra outra parte. Eu cheguei lá, achei esse aqui, ó. De três e setenta e nove. Não era melhor que eu trago dois desses? Ela segurou que ele é só por causa do Bob Esponja. Você pegou esses dois. Queita, pode sair. Manu, eu quase caio. Calma aí, calma aí. Aí, aqui, ó. De suco. Pegou esse daqui. Ela gosta desse daqui. Calma aí. Só pequenininho. Ó. Suquinho. De uva. Morango. Maracujá. E esse aqui é uma chocolatada. Tá aqui, Manuela. Pegou esse aqui de morango. Esse aqui é tipo Nesquik. É Nesquik. Tipo Nesquik. E esse outro aqui, ó. A chocolatada. Manu, pegou três desse aí, Manuela. Misericórdia. Ela botou no carrinho que eu não tava nem vendo. Peguei esse leite de caixa. E a água. Nem bebeu. Só deu um gole. Tô, não vai lá beber água, vai. Vai se hidratar, Manu. Eu peguei, gente, ó. Tinha pedido sete reais de mussarela. Deu seis e setenta reais. De mussarela. E aqui é orégano. Vou fazer um almoçozinho agora. Vou fazer um filé de frango a milanesa no forno, ó. Aí eu coloquei o que? Coloquei o orégano. Eu peguei uma espranja dessa aqui, ó. Uma espranja que tá horrível. Aqui é pão. Nossa, gente. A padaria que eu fui comprar o pão. Misericórdia. Eu tava de dezoito reais o quilo do pão. Uma doida, gente. O mercado é dez reais. Eu já tava lá. Tá a mão cheia de bolsa. Aí eu já tava lá no artesão. Era no artesão. Que tava de dezoito reais o quilo. Aí eu pedi cinco reais. E esse que eu escondei, ó. Aqui, ó. Tem cinco reais o pão aqui, ó. Deve ter bem uns... Uns seis pães, ó. E aqui... É a farinha de rosca. Pra não poder empanar o peito de frango. Olha isso aqui. Não tem nem ouvir de novo. Olha isso aqui. Né, Manu? Tô chorando. Eu não gosto de começar chorando no meu ouvido. Aí eu peguei e comprei essa. Não, tem que lavar. Vai lavar. Tava no caixa já passando as comprinhas de lanchinho. Olha aí, ó. Ela pegou esse kit-kat. Vai lavar, Manu, essas pedras. Pegou isso aqui, ó. Kit-kat. Eu peguei essa margarina aqui, ó. Da grande. Tava onze reais. Peguei essa aqui. E... O filé de peito de frango. O filé de peito de frango deu dezesseis e cinquenta aí. Olha isso aqui. Olha esse pinguinho aqui. Essas coisas assim... De lanche até que não tá caro não, mas... Negócio assim, ó. Eu achei fácil. Olha isso aqui deu dezesseis reais. Enfim, pessoal. Essas coisinhas aqui, gente, deu... Olha, gente. Cem reais. Noventa e nove... Eu achei que deu... Sobrou vinte centavos. Dei cem reais e fez... É, deu noventa e nove e oitenta. Mas sobrou vinte centavos. Não sei onde tá a... Já tá com a chupeta, ô meu Deus. Mas aí, gente. Eu não tô achando a notinha, mas... Essas coisinhas aqui deu cem reais. Cem reais. Tá bom, né? É. Não tem nada... Apesar que a coisa não tá caro, assim. Mãe, olha como é que é o kit-ketch. Acho que é essa aqui. Olha como é o kit-ketch. Não é essa, não. Essa aqui já é outra. Mas enfim. Deu cem reais. Agora, pessoal, eu vou tomar café. Vamos tomar café. E depois eu vou fazer o almoço. Vou fazer o filhinho de frango, a milanesa. E vou mostrar um pouquinho pra vocês. Achei aqui, gente, ó. Uma notinha. Tá vendo? A gente bota assim, mas não foca, né, pessoal? Ó. Não tem, ó. Agora, vamos tomar café, que esse pão tá bem cheiroso. Tá bem cheirosinho. Não, eu já fiz café. Eu achei que ia fazer café, né? Porque eu tô... Eu fiz café cedo pra Isabela ir pra escola. Nossa, e o pão não tá bonito, não. Gosto de pão bem claro, né? Caro. E não tá bonito. Mas é isso, gente. Eu vou organizar essas coisinhas aqui da Manu. Hoje seria vídeo de compra do mês. Mas, como eu não vou fazer compra, porque eu tenho... O grosso tem tudo aí. Aí, o que que eu comprei? Comprei essas coisinhas aqui de lanche. Aí, quando eu for a tarde que eu tenho que pagar na linha, aí, na volta, eu vou comprar mais carne e legumes e negócio de produto de limpeza, só. Porque o grosso tem tudo aí, gente. E aqui, pessoal, ó. Já comecei, ó. Fritar aqui o filezinho. Já aqui tem alguns empanados, ó. Tá vendo? Eu não fiz muito, não, gente. Eu temperei o frango todo, mas eu tirei somente quatro pedaços pra fazer agora pro almoço. Aí, eu tô fritando aqui. E aqui, gente, ó. Eu vou fazer o molho. Deixa eu abaixar aqui, senão vai acabar queimando. Fazer o molho, né? Pra ajudar por cima depois. E aqui, ó. Tá maluco. Já tem uma coisa que tá quase linda. Fritando aqui. Eita, cadê o gato que me enxerga? Aí, vou... Aí, agora, pessoal, vou terminar aqui. Depois eu mostro o... Quando tiver pronto pra vocês. Pessoal, e consertando aqui o meu erro, não é filé de peito a milanesa que eu vou fazer, não, gente. É parmegiana, gente. Olha aí, eu confundindo. Eu pensei que era milanesa, mas não é o parmegiana que eu vou estar fazendo. Por isso que eu tô fazendo o molho aqui. Porque o milanesa seria só assim, né? Mas como é parmegiana, eu vou botar o molho e a mussarela. E, pessoal, eu vou estar montando aqui, ó. Nesse refeitário aqui, tá vendo? Vou colocar aqui, ó. Os filézinhos aqui. E vou jogar esse molhozinho por cima. E a mussarela e o orégano, tá vendo? É bem simples. Só esperar acabar de fritar. Esse outro aqui já tá ótimo. Tá até frito demais. E aqui, pessoal, eu coloquei um pouco do molho embaixo. Coloquei embaixo, né? E depois coloquei o filézinho. Coloquei um pouco de molho em cima. Agora eu tô colocando aqui a mussarela. E depois só colocar o orégano. E aqui, pessoal, ó. Colocando um pouquinho de orégano. E depois só levar pro forno, né? Pra gratinar esse queijo. Olha, pessoal, tá prontinho aqui, ó. O queijo gratinou bastante, tá vendo, gente? Já fiz também um arrozinho, ó, pra acompanhar. O Manu tá tomando banho. Por isso esse barulho, gente. Já tá na hora de escola. Ela já tá tomando banhinho. Aí eu vou lá terminar dar banho nela. Enquanto isso vai esfriando, né? Pra poder a gente almoçar. Tá tão cheiroso, gente. Agora eu vou almoçar, gente, ó. Já tirei um pedacinho aqui pra experimentar. Tá bem gostosinho. Almoçar. Dei um pedaço pra Manuel experimentar. Não quis, só que só o queijo. Mas eu vou enganar ela. Ver se ela come, gente. Agora a gente vai almoçar. Enganar. Tô dando uma olhadinha aqui, pessoal. Nesse roupinha do neném. Mas, pessoal... Não é barato não, gente. Esse aqui é tão bonitinho. Eu gostei desse aqui. No calor... Esse aqui tá... 40. Tem esses bordezinhos também, ó. Branquinho. Esse daqui é... São bonitinhos também, mas é muito escuro. Pessoal. Deixei o menino na escola. Aí depois eu já saí com a Isabela, né? Fui lá na Nalim. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, gente. Eu fui pagar na Nalim, né? Que é a lojinha do meu compão de roupinhas. Essas coisas assim pra Manu. E... Comprei, pessoal. Na volta eu passei no mercado. Comprei o resto das coisas que estavam faltando. O grosso, eu falei que não ia precisar comprar, né? Arroz, feijão, essas coisas. Açúcar, óleo. Tem tudo. Aí o que eu fui comprar mesmo foi só produto de... Assim. Sabão de pó, fata, sabonete. Produto de limpeza, né? E... E higiene. Aí, pessoal, eu comprei, ó. Lava sanitária dessa aqui. Peguei... Uma solã. Esponja de aço. Peguei esse... Aqui, ó. O meu nome. Multiuso. Peguei esse aqui. É bem cheirosinho. Dessa, gente, eu peguei três. Desse aqui, da Nipol. Ó. Peguei esse amarelinho. De coco. E esse aqui, verdinho. Peguei essa pasta aqui. Eu tô com a pasta fechada aí. Aquela que veio na cesta básica. Nem usamos, ué. Aí, peguei essa aqui. Rende, gente. Passou um mês todinho. É muita coisa. São... 180 gramas. Peguei esse sabão aqui. Eu gosto dele, que ele é bem cheiroso. Tava de quatorze reais isso aqui, gente. Barato demais. Gente, esse aqui, ó. Quatro reais. Eu gosto desse aí. E... Quatro sabonetes. Hum, que cheiro bom. Aí... Comprei umas verdurinhas também. Cenoura. Tomate. É... Tomate. Cebola. E... E mentão. Vou tirar aqui. Tô misturando tudo. E no mercado, gente. Eu comprei... Essa batata palha. Peguei o... Um pacote de macarrão. Do grande. Aqui não dá pra passar o meio não. Depois eu tenho que comprar mais macarrão. Dois molhos desse aqui, ó. Também tem que recorrer depois. Cominho. Tem pouco. Eu tô amando colocar o cominho. O que eu tô usando aí é cominho com pimenta. Esse aqui é só o cominho. Comprei mais suquinho. De manhã eu mostrei o lanchinho da Manu, né? E mostrei alguns suquinhos que eu tinha comprado. Comprei mais três pra complementar. Que é muito pouquinho. Peguei... Esse fermento aqui, ó. Que eu vou fazer pizza. Não hoje. Um outro dia. E um pedaço de abóbora. Tá bem, gente, ó. Bem... Abóbora mesmo. Olha como é que tá. Bem madurinha. Peguei um ketchup do pequeno. E... É... O caldo de... Fasão, né? E aqui... É o papel. É o papel. Tem que ir, né? Tava de oito reais o papel aqui. Deixa eu ver aqui, já. Deixa eu organizar aqui. Fiz uma misturada aqui, gente. Tô com uma dor de cabeça. Não parei hoje, gente. Ó, de manhã eu saí com a Manu. Aí cheguei, fiz um almoçozinho, né? Tô mostrando um pouquinho aí pra vocês. O almoço. Aí depois do almoço, levei a Manu pra escola. E saí de novo, né? Chegando agora. Tô com uma dor de cabeça. Ó. Peguei salsicha. Dez reais salsicha. Aqui é a perdigana. Tão cheirosa. Vou botar pra cá a salsicha. Essa linguicinha aqui. Fina. Aqui tem... Dois papotes de coxa sobre coxa. Aqui... A cem. A cem bovino. Deu onze e cinquenta aí. Esse pedacinho aqui. Tem mais... Acho que é só o carré agora. E aqui, ó. O carré. O carré deu dezenove reais. Deu dezenove e sessenta e cinco. E não veio muito, não, hein? Acho que veio... Sete pedacos só. Dezenove reais. E pôr essas comprinhas, gente. Porque... O resto não tá precisando comprar. Então eu não comprei, né? Aí, gente... Eu vou tirar essa folha aqui da mesa. Pra depois mostrar melhor pra vocês. A Isabela comprou eu... Essa barra aqui, ó. Chocolate. Fazer trufas. Né, Isabela? Aham. E essas coisinhas aqui, pessoal... É... Eu comprei na Nalim. Aí eu não sei se eu mostro aqui... Eu só deixo pra aí mostrar no canal dela. Eu comprei uma roupinha pro Arthur. Aqui tem uma blusinha também pra Manu. Eu não sei se eu mostro aqui... Eu só deixo aí mostrar lá no canal. Acho que vou deixar ela mostrar lá no canal dela. Então as roupinhas que eu... Eu comprei pra ele... Ela já comprou as coisinhas dele. Já tem tudo. Já comprou as coisinhas dele. Aí eu fiz compramento... Pra me dar... Presentinho também, né? Bom, eu vou ter que presentear o seu netinho, né, gente? Aí eu fui lá e comprei uns presentinhos... Mais roupinhas pra ele também. Ó. Olha que gracinha. Esse aqui é um conjuntinho. É, é o bode... Com a calça. Achei tão fofinha, gente. Esse aqui é um conjuntinho. Esse aqui foi... Ó. Tá de trinta reais. Aí eu acho que vou deixar ela mostrar lá no canal dela. Vou deixar na descrição. O canal da Amy. Aí vocês vão lá acompanhar. Ela comprou já bastante coisa já pra ele. Aí eu comprei... É... Um pouquinho hoje também, né? Olha esse daqui que gracinha. Bem bonitinho. Enfim, pessoal. Eu tô com vontade de mostrar tudo. Cada uma bonitinha. Olha esse. Vermelhinho aqui, ó. Ó. Mas aí, gente. Vocês não deixam de ir lá, não. Vou deixar na descrição o canal da Amy. Ela vai mostrar o enxoval todo do Arthur. Que ela já comprou. Bastante coisinha. Ó. Esse aqui que vira assim. Aí vocês vão lá acompanhar. Ela vai... Postar lá tudo em primeira mão. Vem, gente? Vão lá assistir. O canal da Amy. Vou deixar aí na descrição. Palhinho de boca. E é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. É... Eu espero muito que vocês tenham gostado. Era pra ser um vídeo de... De compras de mês, né? Mas é igual eu falei. Não precisou fazer... Comprar o grosso. Só essas coisas que estavam faltando. Aí, enfim. Ficou um vlog mesmo do dia. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tá vendo, pessoal? Graças a Deus o grosso tem bastante, ó. Aí não vai precisar... Comprar, né? Ó. Mas enfim. Ó. Aqui, pessoal. Por isso que não precisei comprar o grosso. Porque tem bastante coisa, ó. Muito feijão ainda. Tem açúcar. Tem esse arroz aqui. Pela metade tem um fechado ali, ó. Aqui são os lanchinhos da Manu. Que eu já mostrei. Ali tem óleo. Tá vendo? Aí não precisou comprar essas coisas. Por isso que eu comprei só mais essa carne mesmo. E produto de limpeza. Foi essa blusinha aqui, gente. Que eu comprei pra Manu, ó. Já esqueci de mostrar. Ela foi... Quinze reais. Tamanho seis. Com do pandinha. Comprei essa blusinha aqui pra Manu. Tá vendo? Que é jupinha. Que é jupinha. Que é jupinha. E aí